Os inscritos no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD, tem até amanhã, dia 21, para verificar os dados cadastrados pelas instituições de ensino superior. As informações estão na internet. Se achar necessário, o estudante pode pedir que a unidade de ensino responsável pela inscrição faça correções. Alunos de 33 cursos superiores de ciências exatas, licenciaturas e áreas afins vão participar do exame. As provas vão ser aplicadas no dia 23 de novembro. O ENAD avalia o rendimento dos alunos dos cursos de graduação em relação ao conteúdo programático e é obrigatório para a emissão do histórico escolar.